Nossa aula é aula com nono ano do ensino fundamental, aula de artes. Nossa aula está sendo gravada. Então, vamos lá. Todo mundo que está aqui, provavelmente, alguns não, a maioria talvez tenha feito, a maioria talvez não, uma das atividades de vocês era fazer a biografia sobre o Andy Oro. O Andy Oro, gente, ele foi um artista da pop art, e agora, desde o começo do ano, a gente entrou na arte moderna. Vocês estavam vendo comigo até o ano passado, a gente viu um monte de movimentos artísticos do final do século XIX, que foram realismo, romantismo, impressionismo, e agora a gente começou lá no começo do ano, quando a gente ainda estava junto, a gente começou a ver arte moderna. E esse ano, no começo do ano, a gente viu a Tarsila do Amaral, a gente viu a Semana de Arte Moderna Brasileira, e agora a gente está indo lá para os Estados Unidos, e nós vamos conhecer um cara muito louco, muito doidão, quem fez sabe que ele é bem doidão, não era, porque ele já faleceu, chamado Andy Oro. Bom, então vamos lá. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Andy Oro, ele nasceu em 1928 e morreu em 87, vocês ainda não eram nascidos, mas é recente a morte dele, foi um dos artistas mais influentes do século XX, e um dos fundadores e maior representante da pop art. O que é pop art? Vamos lá, saber o que é pop art. Pop popular. A arte, arte. Então, a arte popular, essa arte que nós fazemos, que eu faço vocês fazerem, de recortar, de copiar uma imagem, essa é uma arte popular, é a arte que todo mundo faz e que todo mundo tem acesso. Então, a partir do Andy Oro, a partir de mais ou menos a década de 50, do século XX, a arte ficou mais popular. Para vocês terem ideia, eu falei em 1950, eu nasci em 59, se eu já estou velha, imagina a arte moderna como é que está. Então, gente, a época eu acho que todo mundo tinha acesso, porque até então as pessoas tinham que ter muito dinheiro para comprar um quadro, por exemplo, o de Van Gogh, já de Van Gogh, em 1950, porque Van Gogh já tinha feito sucesso, Leonardo da Vinci, nem pensar, a Parsila do Amaral, ainda em 1950, você podia até comprar, mas já era caro. Então, a arte de artistas mais conceituados, mesmo que não fossem grandes artistas, de grande movimento, mas era uma arte já bastante cara. Então, o Andy Oro, ele pega e começa a pensar que ele quer fazer coisas que sejam, que ele ganhe dinheiro, mas que também o povo tem acesso. E foi aí que começou a pop art. Ele foi pintor, foi cineasta, e o nome dele verdadeiro é esse que está escrito aí, que eu não sei, não sei qual é Andrade, porque ele era filho de pais de outros países do leste europeu. Sua obra popularizou-se na década de 1960, a altura que ele fundou, ele fundou um estúdio para ele, Factory, e os seus quadros têm arrecadado milhões de leilões hoje, agora, que naquela época ele vendia as obras dele não tão caras, porque ele era um artista que estava começando. Muitas obras do artista estão em exposição no Museu Andy Oro, que foi inaugurado em 1994, em Pittsburgh, que é uma cidade dos Estados Unidos. Mas ele tem um monte de obra no MoMA, que eu vou mostrar para vocês. Além de reproduzir objetos como notas de dinheiro, garrafas de Coca-Cola, famosa lata de sopa Campbell, ele pintou também muitas personalidades. Espera aí que eu vou abrir aqui o lobby para alguém que está preso, gente. Vamos ver. Bom, mas o que tem de interessante sobre o Oro? O Oro era uma pessoa muito deprimida, era uma pessoa... Ele morou com... Tem alguém com o microfone aberto e é... Deixa eu ver aqui, por favor. Vitória Leite, fecha seu microfone, por favor. Aí o que aconteceu? Ele era com essa coisa de depressão... Eu estou fazendo um apanhado geral, gente, porque eu tenho certeza que a maioria não fez o trabalho e que tem coisas que vocês passam batido e não leem com atenção. Ele morou com a mãe dele, morava com a mãe dele, em função dessa depressão dele, de ele ser uma pessoa meio carente. E aí ele falou assim para uma amiga dele um dia, eu queria fazer uma obra que me desse dinheiro e que fosse uma coisa diferente e que as pessoas gostassem. E você, como tem muita ideia, me dá uma ideia sobre isso. Aí essa amiga dele, que se chamava Muriel, falou bem assim, eu te dou uma ideia, mas eu te vendo ela. Aí a menina perguntou assim para a moça, por quanto é que você me vende essa ideia? Eu disse, por 50 dólares. Poxa, 50 dólares, não é muito dinheiro, daria, eu pensei, 25, mais ou menos, em torno de 300 reais, mas naquela época era dinheiro. Aí ele fez um cheque para ela e deu, só estou te pagando adiantado e agora você me dá a ideia. Aí ela perguntou assim para ele, o que você mais gosta? Ele falou assim, eu gosto de dinheiro. Então, eu disse, dinheiro é uma boa coisa para você estar pintando. E naquela época, gente, para fazer essas séries de reproduções que ele fez, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tinha que fazer com silk screen, se você quisesse fazer uma repetição, que foi como ele fez essas notas de dinheiro. E aí ele falou, aí ele ficou pensando naquilo, uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito. Aí ele pensou, além de dinheiro, o que eu gosto mais? Eu gosto de sopas Campbell. Essas são as latas de sopa, eram sopas enlatadas que tinham nos Estados Unidos e tinham 32 espécies diferentes dessa sopa. Aí o que ele fez? Ele fez igual os impressionistas, pegou o limão e fez uma limonada. Deu dinheiro, a mãe dele foi no supermercado, comprou 32 latas de sopa Campbell, porque cada um, tomate seco, tomate verde, com carne, sem carne, com pimentão, sem pimentão, e foi por aí. Então eram 32 latinhas. E aí ele começou a fazer o desenho dessas latinhas. Deixa eu passar aqui para... Ah, deixa eu só terminar de ler para a gente passar para outra imagem. O Oro dirigiu, produziu dezenas de filmes, tudo louco, vocês não vão conseguir assistir nenhum, que é coisa de gente meio maluca, os quais mostram cenas observadas a partir de uma janela, mas se vocês quiserem, vocês acham as obras dele. Aí está aí, a obra mais famosa. Gente, eu vi essa obra no Museu de Arte Moderna de Nova York. Eu morri de rio, porque é muito engraçado, é muito bem pintado, assim, parece que é o que é de verdade, a latinha e tudo, mas a gente vai ver lá para frente, são 32 imagens, uma do ladinho da outra, você acha que são 8 por 4? São 4 filas de quadrinhos, porque aqui tem 2 quadrinhos, e aí do lado esquerdo da tela aqui, a gente vê a lata de sopa de verdade, tá? Ah, mas vocês vão fazer, a Luísa está falando que estava tentando fazer. A professora fala o nome de quem fez o trabalho. Eu vou colocar lá, gente, lá no Positivo O, porque aqui não dá muito tempo, e isso, a aula fica gravada, então fica muito vai e vem de coisa se eu ficar lendo aquele chat de vocês. Bom, então essa daqui, gente, essa daqui é de bife, ó, e cada uma dessas latinhas aqui é de um sabor diferente. Só que aí ele começou a fazer os desenhos, mas ele falou assim, mas, gente, tudo quanto é artista, tudo quanto é artista de pop art, ele faz, ele pega o objeto, porque estava na moda, tá? Fazer essas coisas de pegar copo, pegar xícaras. O ano passado vocês viram que Magritte fez até um cachimbo. Então, eles estavam achando o quê? Ele achou o quê? Que era muito comum fazer essas imagens de coisas do cotidiano. Aí ele foi, quando ele mandou a mãe dele comprar, ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer diferente. Aí ele pintou 32 vezes, fez silkscreen, né? Ele pegou, fez a imagem numa tela, e depois foi só passando a tinta por cima. E ele fez 32 imagens das sopas Campbell. Isso hoje vale... A mãe que sofre sempre. Isso daí hoje vale milhares, não. Vale milhões de dólares, tá? Pertence ao Momo. E se vocês observarem, são uma, duas, três, quatro. Quatro latinhas na vertical, por oito latinhas na horizontal. E elas ficam todas numa parede. Olha lá como é que elas ficam. E a gente... Essa daqui é a segurança, tá? Eu quase... Me dei um expor de... Era um homem, que é um quadro de surrealismo. Já contei isso pra vocês no passado. E aqui atrás tem a exposição das latinhas de sopa Campbell. Eu até tirei uma foto aqui do lado. Só que como eu não gosto muito nem de Andy Warhol e nem de Pollock, então, assim, a gente... Estou falando pra vocês que o trabalho que a gente vai fazer com isso aí é um trabalho muito legal. Fora isso daí, fora as latinhas, ele também começou a fazer, que eu acho que é o que ele tem, assim, de mais interessante, ele começou a fazer também, ó, artistas. Brigitte Bardot, ela está vivendo até hoje, está com quase 100 anos, foi uma das artistas mais bonitas e mais celebradas de Hollywood. Hoje em dia, ela trabalha em ONGs de preservação de vida animal. O Michael Jackson, mas, ó, se vocês olharem, ó, bem... São imagens bem posterior à data das sopas Campbell, que foi em 1962 que ele fez. Foi o primeiro grande trabalho. Lá na pochila de vocês tem o de dinheiro que ele fez, tem Elvis Presley. Eu não coloquei tudo aqui, porque eu coloquei... Eu coloco nos slides aquilo que é mais relevante para vocês saberem em função do Enem daqui a três anos, tá? Elizabeth Taylor também, gente, ó. Elizabeth Taylor era uma atriz de Hollywood muito... muito famosa, muito conceituada. Conceituada. Ela fez um filme chamado Cleópatra, que é muito legal para vocês assistirem para a história. E aí ele fez... Aí, para vocês observarem, gente, isso aqui é um silk screen. O que é um silk screen? É uma tela de nylon, uma radiografia, que a gente corta parte por parte. Então, como é que faz isso? Ele primeiro vem aqui, ó, recorta essa parte que ele quer de cor de rosa. Esse aqui fica cheio, isso aqui fica cheio, isso aqui fica cheio, então fica vazado só a parte aqui do rosto. Aí ele coloca em cima da tela e passa a tinta cor de rosa. Depois ele vem com a boca. Aí ele vai lá em outro silk screen, recorta só a boca e passa o vermelho. Por último, é o preto, porque o preto é aquela corzinha danadinha que depois que a gente usa é horrível para você desfazer. E aí, por último, ele faz o cabelo. Então, isso daqui é pintado... Hoje a gente faz isso, né, com a computação gráfica. No Minuto, a gente já fez isso com a Fernanda, há anos atrás, ficou muito legal com a fotografia de vocês. Infelizmente, a gente não está lá na escola, senão a gente ia fazer isso daqui. Essa imagem aqui do Che Guevara, que ele faz nesse mesmo processo de silk screen, nós faríamos isso daqui com a Fernanda e depois a gente estamparia isso aqui, no invés do Che Guevara, a gente faria a fotografia de vocês. E depois, com o material fotográfico, a gente iria estampar isso daí numa camisa. É um trabalho maravilhoso, sensacional, mas que, infelizmente, não deu para ser feito. Mas, vamos que vamos. Quem sabe o ano que vem, né, a gente consiga fazer. Bom, aí está aqui também, ó, três, seis, nove. Nove imagens do Che Guevara, cada uma numa colorida e diferente. Ele gostava muito disso, tá? E o mais importante, a obra que vocês têm que lembrar dele, para o Enem, gente, Latas de Sopa Campbell e Marilyn Monroe. Ele faz essas obras, essa obra com a Marilyn Monroe, em 1967. No auge dela, foi uma atriz de Hollywood muito famosa, até porque ela era amante do presidente Kennedy, né? Acho que vocês já ouviram falar do presidente Kennedy. Ela era muito bonita. A Marilyn Monroe é aquela que sobe, sobe não, passa em cima de um suspiro de metrô, e o vestido dela sobe e fica balançando. Essa é uma das imagens icônicas do mundo. Todo mundo conhece o marinheiro que beijou a enfermeira no final da Segunda Guerra Mundial. e essa imagem de Marilyn em cima desse suspiro do metrô com o vestido dela voando, assim. Então, ela se suicidou, ela ficou depressiva e tal. Agora, uma cena dela também muito legal é que ela, como ela era amante do presidente Kennedy, vamos falar isso baixinho, porque a CIA não pode saber, nem o FBI. Aí, o que ela fez? No aniversário dele, ela sai de dentro do bolo cantando Happy Birthday to You para ele, e foi onde escandalizou o mundo inteiro, porque aí as pessoas realmente acreditaram, ela realmente é amante do presidente. Mas, então, isso tudo que eu estou falando é mais para essas imagens ficarem fixadas até daqui a três anos no Enem, tá? Então, latinhas de sopa Campbell e Marilyn Monroe, a gente não pode esquecer. Marilyn Monroe, ela não está, ela está no MoMA também, quando eu fui, ela não estava lá, ela tinha sido emprestada, deixa eu só regular a hora aqui, porque como eu falo demais, essa imagem que vocês estão vendo aí é do MoMA, na época ela estava em Berlim, foi o ano passado, ela não estava aí. Aliás, tinha uma réplica, porque quando eles emprestam as obras originais para sair para o museu, ou eles colocam uma tarja grandona e esta obra está emprestada para o museu tal até a data tal, mas essa imagem aqui eu peguei da internet, tá? Então, é isso daqui mesmo, a gente, todos os museus têm esses banquinhos que você pode sentar para ficar apreciando, e é a mesma coisa do Michael do Che Guevara, só que ele fez aqui mais ou menos no estilo das latinhas de sopa campo, ele fez vários, são dez quadros dela, tá? Mas eu espero que tudo isso vocês já tenham lembrado disso daí. Aí, gente, a gente vai para o Jackson Pollock, o Jackson Pollock, ele é também de arte pop, ele também faz arte popular, porém, ele já vai se encaixar dentro de um movimento artístico chamado Expressionismo Abstrato. O Expressionismo, para vocês saberem, todo mundo aqui já viu o quadro O Grito, que é onde aparece aquela imagem daquela, tipo, fantasma, com a pessoa com a mão no rosto, gritando, né? Então, a imagem de um grito, ele é do Expressionismo, que é final do século XIX. O Jack Pollock, ele vai ser, ele vai ser, conhecido só como Pollock, tá? O Pollock, ele vai pertencer ao Expressionismo Abstrato, porque o Expressionismo Abstrato é o movimento artístico que trabalha com cor, mas sem forma definida, que é o que ele faz e faz muito bem, porque a gente também vai fazer mais para frente, depois do trabalho do Andy Warhol, nós vamos fazer, vocês daí, eu daqui, a gente vai fazer uma obra do Pollock. Por aí, isso vocês vão juntar tudo quanto é pedaço, tudo quanto é tinta que vocês tiveram na casa de vocês, que a gente vai fazer isso ao vivo, vocês daí, eu daqui, né? Eu vou tentar, né? Espero que dê certo. Então, gente, o Expressionismo Abstrato é o movimento artístico ao qual o Pollock se encaixa. Andy Warhol, pop e arte. Jackson Pollock, Expressionismo Abstrato, não que a arte de Pollock também não seja, hoje em dia, ninguém consegue comprar, tá? Mas no começo era uma obra que as pessoas ainda tinham acesso. Então, vamos lá, o histórico dele. Jackson Pollock nasceu em Codí, no estado de Wom, não sei como é que lê isso, nos Estados Unidos, em 1912. Não siga o exemplo dele, mas Pollock foi expulso de uma escola secundária por indisciplina. Aliás, tem alguns aí, né? Que nós podíamos expulsar, né, Tia Lila? Bom, mas aí ele entra numa escola só, né? Essa escola, uma escola de arte em 1925 e ele descobre aí a técnica de pintura de areia dos índios americanos. Os índios americanos, como a maioria dos indígenas, ficavam nessa região do sul, que é Texas, perto do México, onde tem muita areia, muito deserto e que tem areias de tons diferentes, os índios americanos, eles faziam, eles pintavam com essas areias de cores diferentes, né? E ele descobriu essa técnica quando ele se matriculou nessa escola aqui, a escola de artes, escola de artes manuais. Aí, em 1936, em uma oficina experimental em Nova York, todo mundo se muda para Nova York, né? Nos Estados Unidos. Na Europa, todo mundo vai para Paris. ele estudou com um muralista mexicano chamado Davi Siqueiros, quando fez experiências com tinta líquida, porque até então ele não tinha usado a tinta bem diluída. E aí, entre 38 e 43, gente, ainda bem que eu não vou postar essa aula para vocês hoje, né? Porque, se não, era só para fazer o trabalho que eu pedi, era só copiado aqui. O Polo aqui, na postura de vocês, tem os resumos legais. Se vocês quiserem, vocês podem copiar de lá. ele se dedica à pintura de murais em prédios públicos, principalmente em Nova York. Faltou um N aqui, tá? Então, aí ele começa a fazer as pinturas de murais, igual cobra, igual gêmeos, tá? Ele vai pintar os muros, ele vai começar a desenvolver essa arte urbana, que a gente chama de arte urbana. mas aí ele desenvolveu a técnica do gotejamento, feito com rápidos pingos sobre tela. Quando ele conhece aqui, ó, a tinta líquida, ele vê que, ele fazendo técnica de gotejamento, aliás, no YouTube, tem um vídeo fantástico para vocês observarem, de um artista que eu não lembro o nome, um artista popular, não é um artista muito conhecido, não. ele pega a lata de tinta, faz um furo, vira ela de cabeça para baixo, amarra ela numa corda. Aí ele coloca um papel enorme no chão, que é a técnica do gotejamento, e aí ele coloca exatamente onde vai ficar o centro da lata, vira a lata novamente e solta a lata igual um pêndulo. E a lata vai fazendo umas coisas assim, gente, e ficam umas imagens maravilhosas e perfeitas, né? Porque como é no balanço da gravidade, alguém já viu. É muito legal. Se vocês tiverem tempo, porque eu sei que vocês estão muito assoberbados de trabalho, inclusive da Tia Bazinha que vocês ainda não fizeram, e aí dê uma olhada que é muito interessante para nós que estamos estudando a pop art. Então, ele vai, desenvolve a técnica de gotejamento feito com rápidos pingos sobre a tela. Polo que usava pincéis endurecidos, varas, seringas, cordões, latas de dinta furadas, é isso que eu falei agora, que vai escorrendo a tinta, esse cara deve ter copiado dele. As pinturas mais famosas de Polo que foram produzidas durante esse período, o período de gotejamento, e são as obras mais caras que ele tem. E isso foi entre 1947 e 1950, onde os pingos escorriam, formando traços harmoniosos que se entrelaçavam na superfície da tela. O grande exemplo dessa técnica é o quadro onde, 1950, a gente vai ver depois. Em 1951, gente, eu ainda nem tinha nascido, então, olha como que as obras dele são antigas. Em 1951, Polo, Polo que abandonou a técnica do gotejamento, quando tentava encontrar um equilíbrio entre a abstração e a representação figurativa. Depois de 1951, Polo que abandonou a técnica do gotejamento, eu repeti, gente, desculpa, é porque tinha barulhinha. Isso daqui, gente, é a técnica do mural que eu falei para vocês. Então, o que ele fazia? O Polo que ele conheceu a Picasso, ele conheceu, ele, porque o Picasso morreu em 82, se não me engano. Então, ele foi, ele viajou, ele foi a Paris, ele conheceu o cubismo, lógico, todos os artistas, eles acabam conhecendo as obras do passado e do presente, principalmente dos artistas que são contemporâneos. Então, não me pergunte o que é isso que eu não sei dizer para vocês. Eu vejo um monte de gente aí como se fossem umas pessoas meio que contorcidas umas no meio das outras. Então, a gente vê em coisas. Aqui, por exemplo, eu vejo uma cabra, isso aqui para mim é uma cabra, isso aqui para mim, isso para mim é expressionismo puro, tá? Porque o Edivar Manchel, do Grito, que eu falei para vocês, ele faz a expressão das pessoas exatamente isso aqui, ó. Eu acho, eu particularmente, muito que há para nós, tem gente que gosta, são obras que eu não me defino com elas, tá? Bom, então, isso daqui, ele fez em murais pelos muros de Nova York aqui a fora. O que que os artistas fazem? Quando eles fazem uma obra que eles gostam muito, que é o caso do Cobra, ele acaba reproduzindo aquele mural que ele fez na parede, ele acaba reproduzindo em tela. Então, o Polo, que depois reproduziu essa imagem aqui que eu tirei, se eu não me engano, já é de uma tela e não do muro que ele pintou isso daqui. até porque o muro depois, aliás, eles fazem isso também por isso, porque a obra, por exemplo, as obras do Cobra são magníficas, são fantásticas, são apaixonadas pelo Cobra, que é grafiteiro brasileiro, acho que a gente viu no ano passado, o que que eles fazem? Eles têm que reproduzir mesmo em tela para isso ficar guardado para o resto da humanidade apreciar, né, gente? Porque o mural, a chuva, eu estou olhando para lá porque eu tenho a parede enorme de um prédio aqui do lado da minha casa, que eu sempre olho e falo assim, nossa, aqui dava um mural muito legal, mas bate a chuva, bate sol, bate tudo, e aí o que que vai acontecer? O Crânio vai fazer isso muito bom, né, Estêvão? Estêvão é sensacional, isso aqui para Estêvão é fichinha. Então, gente, eles têm que realmente preservar as obras deles. Vamos lá, esse daí é o Pólico, é muito mais simpático do que o Andy Warhol, o Andy Warhol era metido uma besta, tá? Depois que ele ficou famoso, então, ele era muito extravagante, gente, isso aí eu gosto dele, usava os óculos enormes, aquele cabelo todo assim, aquelas roupas todas espalhafatosas, então, isso daí eu gosto do Andy Warhol, que ele era, ele era na frente do tempo dele. O Pólico, não, o Pólico já é, já é uma pessoa mais comum, então, vocês observaram lá a imagem do, deixa eu passar rapidinho para a gente chegar lá, rapidinho, olha, tá vendo? Olha o cabelo, cara, olha o óculos, gente, imagina se um homem nos óculos desses naquela época, claro, lógico, é evidente que ele era gay, e graças a Deus, os gays, alguns naquela época, apesar de todo o preconceito, eles estavam nem aí, eles faziam o que eles queriam mesmo, e o Andy Warhol foi um deles, graças a Deus. Então, vamos lá, voltando lá para o nosso amigo Pólico. Então, o Pólico é simpaticão, caracão, mas olha o cigarrão aqui na boca, na realidade, isso aqui é um recorte em cima da fotografia de uma obra dele, tá? Ele fez muita obra preto e branco, igual essa que está aqui atrás, isso daqui, gente, esses pontinhos, é a técnica do gotejamento, então, ele vai com um pincel cheio de tinta, pinga, depois que ele pinga, ele faz assim, que a gente vai fazer, tá? Ele faz assim, e aí sai esse maranhado aí todo, mas ele tem obras bem legais, deixa eu ver a hora, temos bastante tempo, aí, bastante não, acho que tem mais uns 10 minutos, aí, isso aqui também é um expressionismo abstrato, então, já mostrei duas obras para vocês do Pólico, do expressionismo abstrato, isso aqui também é fácil, legal da gente fazer, né? Eu acho que vocês fariam isso daqui e ficaria cada trabalho muito legal, né, Rebeca, né, Estevam, acho que isso aqui, assim, Amanda, Lisa, então, as Amandas, né, que tem várias Amandas, acho que tem uma galerinha que se identifica com isso aqui, isso aqui, para mim, é o Sassi Pererê, gente, ó, Sassi Pererê, aqui, ó, pelo amor de Deus, hein, gente, eu tô, a aula tá sendo gravada, eu vou lá para o YouTube, mas isso é tudo brincadeira para descontrair aqui a nossa aula, mas que isso aqui não parece o chapéuzinho do Sassi, aqui não parece que a perna dele, ele só não tem rosto, mas ele tem chapéu e perna, e por aí, isso aqui para mim é um feto, então, cada um, isso aqui para mim seria um tsunami, então cada um vai enxergar o que bem quiser, isso aqui, ó, isso aqui para mim é coisa de ser um tambor, então a gente vai enxergando, e a gente vai, a gente vai sonhando e visualizando o que a gente quer nessas obras dele, agora, eu, depois que eu fui ao MoMA e que eu vi as obras, eu me apaixonei, tem uma pizza, eu não vi pizza aqui, gente, vamos tentar achar, achar uma pizza aqui, pizza, pizza, onde estava, isso aqui para mim é uma, é uma panela com coisas dentro, aqui embaixo a tigela, que fruta, cara, se a gente estivesse na sala, a gente ia ficar uma aula, só olhando e descobrindo coisas, aqui, isso aqui para mim é uma mão estilizada, ó, uma mão assim, ó, de banda, apoiada numa parede, então, gente, a gente pode, ó, aqui, ó, aparece o pessoal da Canoa Havaiana, são de pele, vão cair dentro da água, mas, a gente ia assim, a gente ia sonhar, agora, olha que obra legal, técnica do gotejamento também, então, o que que ele fez aqui, ele vai gotejar, e depois ele vai fazer isso aqui com o pincel cheio de tinta, ó, tem uns vídeos, eu, porque eu não, eu tenho dificuldade de encaixar o vídeo, pegar o vídeo lá do YouTube, colocar aqui para vocês, mas tem uns vídeos do YouTube, fantástico, do Pollock, fazendo isso daqui, e aqui também a gente encontra, olha, olha o coronavírus aqui, gente, que filha da mãe aqui, ó, não parece, aquele bichinho horroroso, só que ele é verde, né, e aqui ele está amarelo, aqui parece um peixinho, então, são obras que deixam a gente meio alucinado, por quê? Porque a gente pode ver, olha aqui um cachorro, um dinossauro aqui, ó, correndo, ele ainda está correndo, porque ele tem a pata aqui para frente, e a pata aqui para trás, então, são umas obras muito legais, eu aprendi a gostar das obras do Pollock e me apaixonar por essa obra aqui, tá, a primeira não, a do expressionismo lá, que eu mostrei antes para vocês, não, mas as obras do rotejamento, eu fiquei assim, apaixonada por elas, olha essa aqui, que fantástico, gente, isso daqui não parece uma, a parte, vocês já viram um computador aberto, aquele monte de fiozinho, aquele monte de pontinhos de solda, átomo, isso daí, Júlia, então, isso daqui é muito legal, e para fazer essas linhas retas aqui, gente, ó, com gotejamento, não sei como é que esse cara fez isso, eu acho que ele usou para fazer isso aqui, o pincel duro, porque o que o Pollock faz? Ele coloca essa tela no chão, e normalmente as telas dele são enormes, então, ele vai fazendo de fora, assim, então, assim, é um cara fantástico, esse aqui realmente merece, e isso daqui é o meu frente da obra do Pollock, essa não é uma das obras mais bonitas que tem no MoMA, mas foi onde eu consegui tirar foto, o sinal, essa aqui não é uma obra que eu, que eu gosto de muito, olha a felicidade, gente, ó, eu chorei tanto no dia que eu cheguei nesse museu, tanto, porque, poxa vida, né, eu acho que, assim, a felicidade de todo professor de artes, que o dia está de frente, as obras dele são todas desse tamanho, tá, a maioria são todas enormes, assim, são sempre painéis grandões, assim, esse painel que deve ter quatro metros de comprimento por dois de altura, então, essa não é uma das mais bonitas, mas foi a que eu consegui ficar na frente sem gente para me atrapalhar, mas ele tem, assim, obras fantásticas, o MoMA tem obras fantásticas, inclusive foi aqui que eu vi a obra do Salvador Dali, Persistência da Memória, que é desta maníaco, menor do que a tela do meu computador aqui, bom, aí, isso é a obra, o trabalho que vocês farão a semana que vem, e eu vou, deixa eu ver a hora, minha aula termina que horas, não de dez, né, então dá tempo, ainda não me avisaram nada, vocês vão pegar, gente, eu já estou antecipando, tá, isso é para a semana que vem, vocês vão pegar, eu sugeri a vocês, é, o vinho porque vocês têm que colocar título, só que não, vocês não vão colocar título aqui em cima não, tá, o título normalmente vem aqui embaixo, vocês já sabem disso, é no canto inferior direito que a gente coloca nome e o nome da obra, a gente pode usar ou esse lado ou esse lado de cá, a gente estava na escola, eu tinha muitas revistas, então você vai pegar uma única imagem e você vai segmentar para fazer tipo as sopas campbell, esses trabalhos não são os melhores, porque alguns, os bons os meninos carregam com eles, né, agora esse aqui também é muito legal, gente, ó, esse daqui é a época perfeita, tá mal feito, porque olha, isso aqui, é, olha que buraquinho, vocês sabem que eu olho tudo isso na hora que eu vou aqui, ó, faltando os encaixos, na hora que eu vou dar nota, né, mas olha só, ele pegou uma revista da, de vender, de vender produtos, né, de beleza pessoal, de engenho pessoal, aí ele pegou, é o mesmo tipo, é igual a sopas campbell, o mesmo tipo de desodorante, só que cada um com uma função diferente, eu gostei muito desse trabalho aqui, esse aqui eu não devolvi, porque eu não devolvi mesmo, porque para servir de exemplo, exatamente porque ele conseguiu colocar no papel, agora como vocês poderão fazer isso no computador, vai ser super fácil para vocês, gente, que vai ser só pegar a imagem, mudar a cor, igual o Andy Warhol fez com a foto da, ah, vocês podem fazer até com a foto de vocês, ia ficar legal, hein, mas isso tudo é para a semana que vem, só estou me antecipando, porque a minha live foi hoje, tá, então vocês podem pegar, por exemplo, a foto de vocês, colocar ela preta e branca, depois colocar ela só com um tipo de colorido, porque no computador dá para a gente fazer isso tudo, se eu já faço, porque eu tive que aprender, fazer um monte de coisa, então eu acho que vocês vão dar show nesse trabalho, e se vocês fizerem legal assim, e no computador, depois eu posso mandar para o Alexandre, ele pode até colocar lá na página do colégio, na internet, que vai ser muito legal, vamos ver, esse daqui não ficou muito legal, o nome desse trabalho aqui é Vitralizando, mas assim, ele preencheu o espaço com esses vitrais, por isso que o nome é Vitralizando, mas a gente fez isso também lá na escola, então é complicado, né, fazendo aquelas mesinhas pequenas lá. Olha esse aqui, Hexágono Futebolístico, o nome desse, ele pegou várias, ele pegou primeiro essa rede aqui, não sei como é que ele pegou essas imagens, isso aqui é uma rede de gol, e ele pegou várias imagenzinhas aqui, e colou de times diferentes, mas ficou legal, a ideia foi boa, e eu acho que aí acabou, deixa eu voltar para cá, para essa aqui que é a melhor, então eu vou finalizar a nossa gravação, a nossa gravação aqui, estamos ali o vídeo, vamos ver que. Obrigado.